Hoje iremos falar sobre Rei Sebastião e o Touro Encantado dos Lençóis. O Touro Encantado da Praia da Ilha dos Lençóis é um grande touro negro, com uma estrela brilhante na testa, que aparece misteriosamente em noites de sexta-feira. Dizem que Dom Sebastião aparece na praia na forma do touro negro. Se alguém conseguir atingir a estrela e ferir o touro, o reino será desencantado, a cidade de São Luís irá submergir e aparecerá uma cidade encantada com os tesouros do rei. Alguns dizem que Dom Sebastião costuma aparecer principalmente em junho, durante as festas do Bumba Melboi, e em agosto, época do aniversário da Batalha de Alcácequibir. Dizem também que atualmente o rei Sebastião já não está mais aparecendo porque a Praia dos Lençóis está sendo muito visitada e já possui muitos moradores. Afirma-se que as dunas de areia da Praia dos Lençóis têm semelhanças com o campo de Alcácequibir, onde o rei Dom Sebastião desapareceu. Lençóis é considerada uma praia encantada, que serve de morada a Dom Sebastião. Seu reino está oculto no fundo do mar, próximo àquela praia. O rei vive em seu palácio submerso e seu navio nunca encontra rota para Portugal. Conta-se ainda que tudo o que existe em Lençóis pertence ao rei Sebastião e que ninguém pode se apropriar do que é seu. Quem tentar levar alguma coisa que pertence à praia terá que devolver o quanto antes, sob pena de arriscar a própria vida e a de todos os seus companheiros. O barco pode afundar e levar todos para a morada de Dom Sebastião. Identificada como o reino ou o palácio de Queluz, embora este só tenha sido construído no século XVIII, na cidade de Sintra, muito depois de sua época. Nesse culto, disse que, na Praia dos Lençóis, mora toda uma família de encantados, formada apenas por reis e fidalgos. Como a família da Turquia, chefiada por um rei mouro, Dom João de Barabaia, que lutou contra os cristãos. É a esta família que pertence à bela turca, a cabocla mariana, que vem ao mundo não apenas na forma de turca, mas também como marinheira, cigana ou índia. A vinda do rei Dom Sebastião ao corpo de um sacerdote é muito rara, alguns falam que ocorre de sete em sete anos. E assim termina mais uma história. Ele é Sebastião, vem no rolo do Maia, vem no rolo do Maia, ele é pai de terreiro, ele é pai de terreiro, e dá com Maia, e dá com Maia, ele é Sebastião, ele é Sebastião. Vem no rolo do Maia, vem no rolo do Maia, vem no rolo do Maia, ele é Sebastião, Ele é Sebastião, vem no rosto do Maia Ele é pai de Deus, ele é pai de Deus Ele é da com aia, ele é da com aia Ele é Sebastião, vem no rosto do Maia Ele é pai de Deus, ele é pai de Deus Ele é da com aia, ele é da com aia Ele é Sebastião, vem no rosto do Maia Ele é pai de Deus, ele é da com aia Ele é da com aia Badé, Badé, Badé e o rei Sebastião Badé, Badé, Badé e o rei Sebastião Badé vem rolando é pelo chão 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 Badé, Badé, Badé e o rei Sebastião O Badeu, o Badeu e o 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 Sebastião 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 O Badeu e o Sebastião